Pessoal, é o seguinte, hoje eu tô aqui porque eu decidi que eu vou fazer uma trollagem com a minha amiga chamada Bia, galera, exatamente. E bom, o que eu vou fazer no vídeo de hoje, pessoal? Eu vou ficar tecnicamente meio que trollando ela, dando skip, atornando fase e tals. Enfim, gente, é isso. Então, eu quero tentar crachar o PC dela, né, pessoal? Porque o PC dela, gente, às vezes eu coloco muita fase, não tá vendo? A gente tá jogando. Eita, morri. E aí acaba que meio que ela, o PC laga, né, gente? Aí ela fica travada. Aí a minha ideia é fazer isso pra ela ficar brava. Então, vamos ver se vai dar certo. Então, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, antes de não perder nenhum vídeo. E, enfim, gente, eu vou deixar o canal dela, a inscrição, se eu achar o canal dela. Enfim, pessoal, é isso. Beijinhos e bora lá pro vídeo. Eu vou chamar ela aqui pra gente jogar e conversar, porque, enfim, aí eu vou tentar puxar um assunto com ela. E, enfim, gente, é isso. Então, vamos lá. Aê, Bia, conseguiu entrar no jogo? Finalmente. Consegui. Mano, o que eu tava falando? Você sabia que leite de popó tomou é rosa? Leite de popó tomou é rosa? Leite de popó tomou é rosa. Ah, eu sabia disso. Eu acho que eu tinha te falado, velho. Eu descobri... É, eu descobri isso, acho que, desde o... Acho que faz um ano já que eu descobri isso. Mano, eu acho que eu te contei isso. Ô, mano, eu fui banida. Eu tô triste, ó. Verdade, né? Cara, como que tu foi banida? Até agora eu não entendi direito. Então, lembra que eu tava no Big Penteball? Quê? Lembra que tu tava no Big Penteball? Ah, sei. Aham, no Big Penteball. Então, eu tinha te dado join, mas tu tinha saído, eu acho que na hora que eu entendi. Que horror. Aí, é... É, eu lutava com Dark Mera, né? Aquela arma lá... Sim, a arma mais forte do jogo, né? Peça desculpas. Peça desculpas por ser rica. Zoando. Aí, eu fui banida. Vai entender, né? Roblox é Roblox, né? Não tem como a gente questionar os métodos deles infalíveis. É, ó. Vai entender, né? Minha amiga tinha sido banida em 2020. Por dizer ok. 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 Dá skip. Não gostei dessa frase, não. O que é? Vietra. Oi. Por que que tu deu isso? É, porque eu tava conseguindo passar. Tava muito difícil. Ô, esses blocos do Torf Hell. Você gostou dessa atualização do Torf Hell? Eu nunca bem quis assistir, mano. Eu fiquei paraplástica. Cara, essa atualização, ela tá muito estranha. Tipo, ela não tá ruim, mas eu acho que eles daram muito, sabe? Tipo, o lobby normal do jogo. Eu acho que nem mais o Torf Hell, mano. Mudou até o resto da alma desse jogo. Isso é louco. Sim, porque a essência do Torf Hell, ele tinha aquela essência, sabe? Ele tinha aquele negócio, assim. Aquela vibe de 2020 que você gravava Torf Hell das fases antigas. Sim, ele perdeu essa essência. O que é aquele vídeo? Oi? Lembra daquele vídeo que a gente gravou das fases antigas do Torf Hell? Lembra? O que? O que foi? O que que? O que que tá acontecendo? Cara, depende. Eu caí tudo! Que pena. Dá a skip agora. Mano, o Torf... Dá a skip. O Torf Hell ficou tão, mais tão, mais tão bugado que a sua atualização que não dá nem pra comprar os efeitos de Robux. E aqueles blocos bugados ali embaixo? Sim! O Torf Hell, ele tinha aquele negócio de Torf Hell. As pessoas jogavam por conta que, tipo... Ele era coisado, sabe? O negoçado. O negoçado. O negocio lá do início. Para de colocar fumaça! Não posso? Não! Por quê? Por quê? Por que tu falou com fumaça? Porque eu gosto de fumaça. Algo contra? Algo contra? Sim. O problema é seu. Enfim, o que eu estava falando, o Torf Hell, ele não é mais o mesmo, sabe? Eu morri! Ele não é mais o mesmo. Dá a skip. Não. Tu atingiu uma fase. É, pra ficar mais difícil, né? Você tem que jogar bem, tem que passar. E entra? Oi. E pra fase? Pronto. Isso, isso. Nossa, velho. Eu não jogo Torf Hell. Os blocos bugados! Tá tudo bem, Bia? Para com isso! Para de eu não... Para de eu não fazer uma fase. Para. Eu não posso gritar. Tá tarde. Tá tarde? Tá tarde. Eu não posso gritar. Para. É? Para. É mesmo? Para. Stop. Stop. Olha para o lado. O que ele colocou? Quantas fases tem? O que ele colocou? Tudo bem? Por que tu colocou que você está de fase? Essa fase aqui é nova, tá? Só para avisar. Por que tu colocou a questão de fase? Ah, porque é sempre bom manter equilíbrio, né? O que é que está rolando? Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. O que fase é essa, gente? Fase nova. Como é que passa disso? Não sei. Eu só passei. Tipo, quando a plataforma vem, você pula. Um licença. Não, esquipa, 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 esquipa. Eu não quero esquipar. Não quero. Eu não quero jogar. Não. Para de ser... Pietra. Oi. Tudo bem? Tá me trolando, né? O que? Ai, caiu também. Tá me trolando, né? Não. O negócio tá muito bugado. Por que que o teu avião tá assim? Mano. O que aconteceu comigo? Hã? Meu Deus! Meu Deus! O que foi, menina? Tá muito bugado pra mim. Juro. 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 Como? Tu tá normal aqui. Pra mim, não. Pra mim tá muito travado. Para de... Eu tô travando, velho. Tá travando, Bia? Tá travando, Bia? Pietra. Pietra. Calma aí. Pietra, posso dizer uma coisa? O quê? Para com isso. Calma aí. Então para de dar skip, que eu... Eu vou te fazer uma surpresinha. Eu não posso. Tá com 40 fases, né? Tá com 40 fases? Agora tá com 150. Mano. 50. Por que que eu tô com 150 fases? Vamos passar. Por que que eu tô com 150 fases? Por que você... Meu, eu tô furando! Eu tô furando! Eu tô furando! Vou te denunciar pro... Porra, que vai vendo. Você tá furando! Eu tô... Eu não tô furando, não. Você... Você viu eu furando? Meu Deus! Meu Deus! Eu fiz isso! Meu Deus! Como é que eu fiz isso? Meu Deus! O que que eu fiz? Mano. O que que tu fez mesmo? Porque eu tô largando já. Eu vou tirar um print disso. Vou tirar um print disso. Eu tô sendo uma piada. Mas... Não, pera. Eu... Qual a graça? Imaginei que você perguntaria. É que eu tô pensando uma piada. Só que você não entenderia. Mano, tu teleportou lá pro outro lado. Quê? Tu teleportou pro outro lado. Esse jogo tá... Oxi, eu travei. Eu travei. Mano, eu travei. Oxi, por que você saiu? Eu travei. Eu travei. Eu fui... Eu fui banida. Quê? Como assim? Eu fui banida. Eu fui banida. Como assim? No tower. Hã? Parece que eu fui banida do jogo, pô. Pô, movimento ilegal. Hã? Como? Sério? Tu tá falando sério? Aparece... Aparece que eu tô usando hack. Mano. Sério? Não, pera. Você tá falando sério? Tu? Gente, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque realmente... Acho que tomou uma proporção maior do que eu esperava. Eu não tava esperando por isso, Bia. Não é eu. Mano.